Não, só tenho estado ocupado. Sim, o meu corpo está suado. O meu corpo está suado. I think he is infatuated with you. Penso que ele está apaixonado por si. Penso que ele está apaixonado por si. I think they've taken it too far. Acho que já foram longe demais. Acho que já foram longe demais. Isto é em resposta à sua carta. I felt dizzy and tired. Senti-me tonto e cansado. Hurry up and get dressed. A pressa-te e vest-te. What's on channel 8? O que está no canal 8? O que está no canal 8? I went to York University. Fui para a Universidade de York. Fui para a Universidade de York. This work itself is very easy. Este trabalho em si é muito fácil. Este trabalho em si é muito fácil. O livro que você pede está esgotado. O livro que você pede está esgotado. Vou pedir o conselho do meu médico. Vou pedir o conselho do meu médico. A minha avó faleceu no ano passado. A minha avó faleceu no ano passado. Há um filme interessante no canal 1. Há um filme interessante no canal 1. Tax cuts are a good idea. Os cortes fiscais são uma boa ideia. It's very hot today, isn't it? Está muito calor hoje, não está? Está muito calor hoje, não está? Should I mail this letter to you? Devo enviar-lhe esta carta pelo correio? Devo enviar-lhe esta carta pelo correio? That person is blocking my view. Essa pessoa está a bloquear a minha opinião. Essa pessoa está a bloquear a minha opinião. London is very different from Houston. Well, that will teach you a lesson. Bem, isso vai dar-lhe uma lição. Bem, isso vai dar-lhe uma lição. Que tipo de vinho tem à sua disposição? Que tipo de vinho tem à sua disposição? Would you cash these traveler's checks? Descontaria estes cheques de viagem? Descontaria estes cheques de viagem? I just think he's an amazing kid. Acho um miúdo fantástico. Acho um miúdo fantástico. Dei-lhes alguns dos meus trocos. Dei-lhes alguns dos meus trocos. O que pensas sobre a pena de morte? O que pensas sobre a pena de morte? Estamos ansiosos por esse dia. Estão ansiosos por esse dia. Tenho de aspirar o meu quarto. Tenho de aspirar o meu quarto. Não volte atrás com a sua palavra. Não volte atrás com a sua palavra. Vou dar-lhe um pedaço da minha mente. Estou farto do seu mal feito. Estou farto do seu mal feito. Existem bons bares por aqui? Existem bons bares por aqui? Eu senti-me aliviado por ouvir isso. Não posso falar convosco agora. Não posso falar convosco agora. Não me apetece fazer nada. Não me apetece fazer nada. Onde está a praça de táxis? Onde está a praça de táxis? É isto o que tinha em mente? É isto o que tinha em mente? Não conheço de algum lado? Não o conheço de algum lado? Há quanto tempo está no Japão? Há quanto tempo está no Japão? Eu compreendo muito bem. Eu compreendo muito bem. Para o assunto, por favor. Para o assunto, por favor. Computers save us time. Os computadores poupam-nos tempo. Os computadores poupam-nos tempo. Ele correu o seu cavalo pela colina acima. Ele correu o seu cavalo pela colina acima. A peça pode começar a qualquer momento. A peça pode começar a qualquer momento. O Bob sempre teve um fraquinho pela Lucy. Esta piada foi um pouco longe demais. Esta piada foi um pouco longe demais. O médico começou a operar o rapaz. Eu não consigo tirar o meu pensamento. Não consigo tirar o meu pensamento. Pode chamar-me um táxi, por favor? Pode chamar-me um táxi, por favor? I'd like to leave my room key. Gostaria de deixar a chave do meu quarto. Gostaria de deixar a chave do meu quarto. Sightseeing or for business? Visitas turísticas ou para negócios? Visitas turísticas ou para negócios? A que horas posso tomar o pequeno almoço? A que horas posso tomar o pequeno almoço? Por favor, desligue o desportador. Por favor, desligue o desportador. We would like to pay separately. Gostaríamos de pagar separadamente. Gostaríamos de pagar separadamente. The buses don't come as scheduled. Os autocarros não vêm como previsto. Os autocarros não vêm como previsto. Shall I have him call you when he gets back? Devo pedir-lhe que lhe ligue quando voltar? Devo pedir-lhe que lhe ligue quando voltar? I absolutely love Moussaka. Adoro absolutamente Moussaka. Adoro absolutamente Moussaka. Which restaurant do you recommend? Que restaurante recomenda? Que restaurante recomenda? You were snoring last night. Estava a ressonar ontem à noite. Estava a ressonar ontem à noite. I have to go wash my face. Tenho de ir lavar a minha cara. Tenho de ir lavar a minha cara. You're pretending to be asleep. Está a fingir que está a dormir. Está a fingir que está a dormir. Não negligem-se os seus deveres. Não negligem-se os seus deveres. Já propôs à sua namorada? Já propôs à sua namorada? What a waste of time and money. Que desperdício de tempo e dinheiro. Que desperdício de tempo e dinheiro. I sympathize with you. Simpatizo convosco. Simpatizo convosco. Quanto tempo vai estar no Japão? A cor é bastante padrão. A cor é bastante padrão. Onde frequentou a universidade? Can you adapt yourself to the new job? Consegue adaptar-se ao novo emprego? Consegue adaptar-se ao novo emprego? Os alunos declararam contra a batota. Os alunos declararam contra a batota. Same old, same old. O mesmo de sempre. O mesmo de sempre. O mesmo de sempre. O mesmo de sempre. Ele fez uma pausa para obter uma resposta. Ele fez uma pausa para obter uma resposta. Diga-lhe na cara que ele é um mentiroso. Diga-lhe na cara que ele é um mentiroso. Are you for or against his idea? É a favor ou contra a sua ideia? Vai apanhar um avião ou um comboio? Vai apanhar um avião ou um comboio? I have a lot of money on me now. Agora tenho muito dinheiro comigo. Agora tenho muito dinheiro comigo. I appreciate your kindness. Agradeço a vossa gentileza. Agradeço a vossa gentileza. Is he your favorite composer? É ele o seu compositor favorito? É ele o seu compositor favorito? She's got an amazing style. Ela tem um estilo espantoso. Ela tem um estilo espantoso. What do you think about this shop? O que pensa sobre esta loja? O que pensa sobre esta loja? So I just take what I want. Por isso, aceito apenas o que quero. Por isso, aceito apenas o que quero. O dinheiro não é mais do que o nosso criado. As pessoas gostaram muito dos selos. As pessoas gostaram muito dos selos. Eles insistiram em ficar em vez de ir. Eles insistiram em ficar em vez de ir. I'd like to make a phone call. Gostaria de fazer uma chamada telefónica. Gostaria de fazer uma chamada telefónica. Dois cachorros quentes, por favor. Dois cachorros quentes, por favor. Eu não posso dar-me ao luxo de estar ocioso. Não posso dar-me ao luxo de estar ocioso. Eu sou um simples trabalhador de escritório. Sou um simples trabalhador de escritório. Por favor, preencha este formulário. Por favor, preencha este formulário. Os meus pais e a minha irmã mais nova. Os meus pais e a minha irmã mais nova. Existe um posto dos Correios por aqui? Existe um posto dos Correios por aqui? I spent two hours watching television. Passai duas horas a ver televisão. It stands for the United States of America. É para os Estados Unidos da América. É para os Estados Unidos da América. I'll see you at eight at the local pub. Vemo-nos às oito no pub local. Is there anything I can help you with? Há alguma coisa em que o possa ajudar? Clear the table, please. Limpar a mesa, por favor. Do you have a menu in Japanese? Tem um menu em Japanese? Tem um menu em Japanese? It's called Misashiro. Chama-me-se Misashiro. Wake me up at seven tomorrow. Acorda-me amanhã às sete. Acorda-me amanhã às sete. Would you put up the clothes to dry? Colocaria a roupa para secar? Separate cheques, please. Cheques separados, por favor. I've never seen you so happy before. Nunca ouvi tão feliz antes. Nunca ouvi tão feliz antes. I came to like sushi. It's your attitude I don't like. É a sua atitude que não me grada. É a sua atitude que não me grada. How many followers do you have? Quantos seguidores têm? Quantos seguidores têm? My favorite writer is Goethe. O meu escritor preferido é Goethe. O meu escritor preferido é Goethe. How about a song, John? Would you tell him that Lin called? Pode dizer-lhe que Lin telefonou? Pode dizer-lhe que Lin telefonou? I have low blood pressure. Tenho atenção arterial baixa. Tenho atenção arterial baixa. I'd like to look at some sweaters. Gostaria de olhar para algumas camisolas. Gostaria de olhar para algumas camisolas. I'll have a glass of water, please. Quero um copo de água, por favor. Quero um copo de água, por favor. You can't wear the red pants. Não se pode usar as calças vermelhas. Não se pode usar as calças vermelhas. Estamos agora a viver separadamente. Estamos agora a viver separadamente. I know it's mind-boggling, isn't it? Eu sei que é espantoso, não é. Eu sei que é espantoso, não é. Há alguma estação dos Correios aqui perto? Há alguma estação dos Correios aqui perto? I'd like you to meet a friend of mine. Gostaria de lhe apresentar a um amigo meu. Gostaria de lhe apresentar a um amigo meu. I thought the clothes were cheaper. Pensei que as roupas eram mais baratas. Pensei que as roupas eram mais baratas. Gostaria de mais algum vinho. Gostaria de mais algum vinho. You didn't stop at the red light. Não parou no semáforo vermelho. Wow, you're on a winning streak. Está numa maré de vitórias. Está numa maré de vitórias. What's this one a picture of? De que esta ou uma fotografia? De que esta ou uma fotografia? It's a quarter after three. É um quarto após três. Do you have a large extended family? Tenho uma grande família alargada? Tenho uma grande família alargada? Patience is a mark of confidence. A paciência é uma marca de confiança. A paciência é uma marca de confiança. Ducks know how to swim when they are born. Os patos sabem nadar quando nascem. Os patos sabem nadar quando nascem. Sorry, I don't have a pencil. Desculpe, não tenho um lápis. Desculpe, não tenho um lápis. We will do our utmost. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Não te sinta tão mal contigo próprio. Não te sinta tão mal contigo próprio. I can't understand this machine. Não consigo entender esta máquina. Changing jobs is the only way out. Mudar de emprego é a única saída. Mudar de emprego é a única saída. É permitido tirar fotografias aqui? É permitido tirar fotografias aqui? Muito obrigado pela vossa cooperação. O que é que vão fazer depois de se formarem? O que é que vão fazer depois de se formarem? O meu favorito. Obrigado. O meu favorito. Obrigado. You seem to have a lot of channels on here. Parece ter muitos canais aqui. Parece ter muitos canais aqui. Would you please send us? Poderia enviar-nos, por favor? Poderia enviar-nos, por favor? We're glad to have you on board. Estamos contentes por tê-lo a bordo. Estamos contentes por tê-lo a bordo. Esta é uma agradável surpresa. Esta é uma agradável surpresa. Esta é uma agradável surpresa. Which novel is that from? Does this train stop at London? Este comboio para em Londres? Este comboio para em Londres? He came to see me himself. Ele próprio veio ver-me. Ele próprio veio ver-me. I don't know what he is driving at. Não sei onde quer chegar. Não sei onde quer chegar. I couldn't catch what you said. Não consegui apanhar o que disse. Não consegui apanhar o que disse. I want to talk about it now. Quero falar sobre isso agora. Desculpem, estou amarrado. Agora que tal uma lingerie? Agora que tal uma lingerie? Let me tell you a secret. Deixem-me contar-vos um segredo. Deixem-me contar-vos um segredo. He can't keep a secret. Ele não consegue guardar um segredo. Ele não consegue guardar um segredo. Ele deu um belo exemplo a todos nós. Ele deu um belo exemplo a todos nós. Saio do trabalho às 17 horas. Saio do trabalho às 17 horas. How many people in that restaurant? Quantas pessoas estão naquele restaurante? Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Deixem-me ao aeroporto. Devia ter estudado mais aprofundadamente. Devia ter estudado mais aprofundadamente. Ele está fora do gabinete neste momento. Ele está fora do gabinete neste momento. Onde posso trocar dólares americanos? Onde posso trocar dólares americanos? Eu não posso expressar o quanto estou grato. Por favor, apresente-me o documento. Por favor, apresente-me o documento. Não lhe posso abrir qualquer exceção. Não lhe posso abrir qualquer exceção. Não faço ideia do que se está a passar. Não faço ideia do que se está a passar. Sim, tenho um compromisso com ela. Sim, tenho um compromisso com ela. Do you like the new computer system? Gosta do novo sistema informático? Gosta do novo sistema informático? Onde fica o restaurante mais próximo? Onde fica o restaurante mais próximo? Existem bons programas na televisão? Existem bons programas na televisão? Will that be for here or to go? Isso será por aqui ou para ir? I'm pretty useless in the kitchen. Sou bastante inútil na cozinha. Sou bastante inútil na cozinha. Coloque o seu cinto de segurança. Coloque o seu cinto de segurança. I'll take you to the bus stop. Vou levá-los até à paragem de autocarro. Vou levá-los até à paragem de autocarro. O que deseja para o seu aniversário? O que deseja para o seu aniversário? We're on a first name basis. Estamos na base do primeiro nome. Estamos na base do primeiro nome. They're 30% off. Estão com 30% de desconto. Estão com 30% de desconto. I'm fond of this tea. Gosto muito deste chá. Gosto muito deste chá. He invented the first apple. Ele inventou a primeira maçã. Ele inventou a primeira maçã. This is room 501. Esta é sala 501. Esta é sala 501. Let's go to see the castle. Vamos ver o castelo. Guess who I bumped into yesterday? Adivinhe com quem esbarrei ontem? Adivinhe com quem esbarrei ontem? Did you find out when you can join? Descobriu quando pode aderir? Descobriu quando pode aderir? I'm not working right now. Neste momento, não estou a trabalhar. Neste momento, não estou a trabalhar. Onde posso encontrar a loja de presentes? Onde posso encontrar a loja de presentes? Sim, eles ficam ótimos juntos. Podemos comer mais pão, por favor? Podemos comer mais pão, por favor? Esta fotocopiadora não está a funcionar. Esta fotocopiadora não está a funcionar. Todo o meu esforço foi por água abaixo. O trabalho não precisa de muito esforço. O trabalho não precisa de muito esforço. Que tipo de excursões estão disponíveis? Estás a usar a tua camisola do avesso. Estás a usar a tua camisola do avesso. Ele está absolutamente apaixonado. Você realmente está cheio de surpresas. Estás realmente cheio de surpresas. São 150 ienes. São 150 ienes. Viu alguma pintura famosa? Viu alguma pintura famosa? Foi a primeira vez em França? Fui a primeira vez em França? Estás muito próximo dos seus primos? É muito próximo dos seus primos? Você pode ir para casa agora, Jean. Já pode ir para casa, Jean? Mas hoje tenciono limpar o estaleiro. Mas hoje tenciono limpar o estaleiro. Ontem ouvi um assassinato em Londres. Ontem ouvi um assassinato em Londres. Do you think he'll be back by 1 p.m.? Acha que estará de volta às 13 horas? Acha que estará de volta às 13 horas? Please have him call me back. Por favor, peça-lhe que me ligue de volta. Por favor, peça-lhe que me ligue de volta. I'd like to invite you to a show. Gostaria de vos convidar para um espetáculo. Gostaria de vos convidar para um espetáculo. Take me to this address, please. Leve-me-me a esta morada, por favor. Diana has been coming on to Jack. A Diana tem-se atirado ao Jack. No, I've already finished school. Não, eu já terminei a escola. Não, eu já terminei a escola. I need to talk to him immediately. Preciso de falar com ele imediatamente. Preciso de falar com ele imediatamente. I'd like two tickets for tomorrow. Gostaria de ter dois bilhetes para amanhã. Gostaria de ter dois bilhetes para amanhã. I received bad treatment from him. Recebi um mau tratamento da sua parte. Recebi um mau tratamento da sua parte. Digo-vos isto pela minha experiência. Digo-vos isto pela minha experiência. Digo-vos isto pela minha experiência. This is a very nice place. Este é um lugar muito agradável. Este é um lugar muito agradável. The team has been around for years. A equipa já existe há anos. A sua música era toda sobre o amor. A sua música era toda sobre o amor. Preparar, preparar, ir. Como é que se pronuncia esta palavra? Como é que se pronuncia esta palavra? A roupa é feita de bambu. A roupa é feita de bambu. Are there any good programs on TV? Há bons programas na televisão? I set the alarm clock for 8. Acertei um despertador para 8. I'm really looking forward to it. Estou realmente ansioso por isso. Do you know what the temperature is today? Sabe qual é a temperatura atual? I want to send this to America. Quero enviar isto para a América. Getting married is such a big commitment. Casar é um compromisso tão grande. Casar é um compromisso tão grande. I prefer tea to coffee. Eu prefiro chá-café. Eu prefiro chá-café. It happens to the best of us. Acontece com os melhores de nós. Acontece com os melhores de nós. Congratulations on entering. Parabéns pela sua entrada. Parabéns pela sua entrada. It's outside, to the left. Está lá fora, à esquerda. Está lá fora, à esquerda. We spent that afternoon relaxing. Passámos essa tarde a relaxar. Passámos essa tarde a relaxar. Vamos sentar-nos mais à frente. Vamos sentar-nos mais à frente. How about new style icons? Do you know what you're looking for? Sabe o que está à procura? It's got a subtle flowery scent. Tenho um aroma florido subtil. Tenho um aroma florido subtil. I'm afraid you have the wrong number. Temo que tenho o número errado. Temo que tenho o número errado. I can't afford a new car. Não tenho dinheiro para comprar um carro novo. Não tenho dinheiro para comprar um carro novo. Her family are all music lovers. A sua família é toda amante de música. A sua família é toda amante de música. We can't go out because of the rain. Não podemos sair por causa da chuva. Não podemos sair por causa da chuva. The flowers make the room more beautiful. As flores tornam a sala mais bonita. As flores tornam a sala mais bonita. It takes two hours by train. A viagem demora duas horas de comboio. A viagem demora duas horas de comboio. Ouvir dizer que Taipei é um lugar lindo. Ouvi dizer que Taipei é um lugar lindo. Place the sushi in some soy sauce. Coloque o sushi em algum molho de soja. Coloque o sushi em algum molho de soja. I have total, complete confidence in you. Tenho total confiança em si. Tenho total confiança em si. Do you live with your parents? Vive com os seus pais? Vive com os seus pais? Vive com os seus pais? May I have your phone number? Podem dar-me o vosso número do telefone? Podem dar-me o vosso número do telefone? She is standing in the front of the bus. Ela está de pé na frente do autocarro. Ela está de pé na frente do autocarro. Desculpe-me, is New York far? Desculpe-me, Nova York é longe? Desculpe-me, Nova York é longe? Serviço de lavandaria, por favor. Serviço de lavandaria, por favor. You should do it this way. Deveria fazê-lo desta forma. Deveria fazê-lo desta forma. I left my key inside my room. Deixei a minha chave dentro do meu quarto. Deixei a minha chave dentro do meu quarto. Não posso continuar a concordar consigo. Não posso continuar a concordar consigo. I'm sorry, but I have other plans. Lamento, mas tenho outros planos. Lamento, mas tenho outros planos. Há alguma estação dos Correios por perto? Há alguma estação dos Correios por perto? We're having a track and field meet. Estamos a ter uma reunião de pista e de campo. Estamos a ter uma reunião de pista e de campo. Eu tenho uma filha na escola primária. Eu tenho uma filha na escola primária. It's been all over the news. Tem aparecido em todas as notícias. Tem aparecido em todas as notícias. Ele era um grande animal de estimação. Ele era um grande animal de estimação. São precisos dois para dançar o tango. São precisos dois para dançar o tango. O que é que os teus pais fazem para trabalhar? O que é que os teus pais fazem para trabalhar? Gostaria de remover os tapetes. Isso deve valer milhões. Isso deve valer milhões. Estamos sem detergente de louça. Estamos sem detergente de louça. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho